Bom dia pessoal, hoje estamos contando a história aqui do seu Manoel Mesmo com a deficiência de ter perdido um braço, mas não larga a luta pelo pão de cada dia Tô hoje aqui em Quebrangulo, nas Alagoas, e vim contar a história dele Pra vocês verem aqui, esse braço dele direito, tem uma certa deficiência E mesmo assim ele tá na luta com a inchada, olha Quantos de vocês aí novos, hoje, tendo tudo que tem Papai e mamãe dá do bom e do melhor Mas vocês dizem que não tem nada Às vezes dá até vontade de se matar, né? E ele não, ele tá na luta Garantindo o pão de cada dia e já é aposentado, viu? Mas hoje em dia o governo não dá nem o necessário pra gente viver Pra vocês verem ele trabalhando aqui e pensarem um pouco no que é a vida Olha o tanto de roça que ele tem aqui, olha E tem mais lá do outro lado ali, olha Roça de mandioca E é ele, sozinho e Deus, na luta, viu? Ele tá longe, lá pra frente, mas daqui no verão Olha, pra vocês verem ele contando aqui, olha As canas, as bananeiras, tudo isso é ele que dá conta com essa deficiência dele aqui, olha Roça pra curar pra frente Tá vendo aqui o braço dele, olha Foi cortado Tá vendo o apoio da inchada Pode contar, saudade Aí que a gente tá aqui pra contar sua história Pode falar Olha a roça de feijão dele, a coisa mais linda do mundo Coisa que eu sempre ando aqui E sempre ele me contando Sempre eu tinha essa paixão de contar essa história dele pro pessoal E hoje eu tô contando a vocês Tá ali a esposa dele, dona Maria Olha a casazinha aqui, simples Mas feita por ele No braço, aqui, olha Imagino vocês, com tudo que vocês têm Agora me diga Se vocês têm problema na vida Se você tiver Chega aí nos comentários e fale pra mim Mesmo com todos os problemas Esse é outro Que tá lutando E agradecendo a Deus E eu vou sair até do meio Que se não ele corta meus pés Deixa eu ir pra cá Mas vou mostrando a luta dele, olha Tão vendo Seu Manuel na luta Isso é todos nós Que deveríamos ter esse exemplo aqui, olha Dele Mas quantos de nós Segue esse exemplo aqui? Pouquíssimos A maioria que segue diferente Quebra a cara Ele não Ele, graças a Deus, é feliz Feliz E se alegra Com as coisas que Deus fez pra ele Tá vendo? Vejam Pense bem Olha aqui o roçado dele Vou mostrando pra vocês, olha Tão vendo aqui, olha Isso aqui é tocado por ele Olha Bananeira A coisa mais linda do mundo A vida do sítio Seu Odário Manda um recado aí pro pessoal Quer mandar algum recado pro pessoal da família Em São Paulo, onde tiver Seu Seu Manuel O Odário, desculpa A gente tá arrumando Quer mandar algum recado pra algum parente Algum amigo Seu Odário? Seu Manuel Eu Não sei nem dizer nada Estão vendo aí meu pessoal Olha Mais um exemplo daqueles que eu conto pra vocês Olha a luta Eu confundi o nome dele com Seu Odário Aqui é o outro lado Aqui é Alagoas Eu tô falando hoje da história de Seu Manuel História de luta Também de superação, né? Não tanto quanto aquela de Seu Odário Que eu contei a vocês Mas vejam só vocês ele trabalhando E tá com um problema ali na perna Mas não larga a luta É E vou mostrar o braço Quer dizer o tipo do braço, né? É verdade Aqui, ó Olha, meus amigos Ele perdeu a mão A você Que se Deus tocar no seu coração E você tiver vontade De fazer uma doação aqui pra ele Nos procure Que a gente traz até a casa dele Viu? Vocês vão tá fazendo um bem É um homem trabalhador Um pai de família Honrado Muito obrigado a vocês E tenha um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Assim que esteja vendo o vídeo